Maria de Virgo Lindo Anagoso dos Ângelos perdeu a cabeça É história, não se esqueça de Maria, não Acredito que um dia ainda apareça Outra Maria bonita com seu rupião Acorda Maria, cante uma canção Vem dançar chachar com seu rupião Acorda Maria, cante uma canção Vem dançar chachar com seu rupião Maria de Virgo Lindo só ficou bonita Depois da sua partida lá no meu sertão Era Maria de Déu, do sabadeiro E na boca, dinheiro e um avião Se apaixonou por ele e brilhou o mundo Sob a luz do vagalume, amor e paixão E a voz do cabelo, sandália de cor Panete, canta e olho no dedo das mãos Anagoso dos Ângelos perdeu a cabeça E a história, não se esqueça de Maria, não Acredito que um dia ainda apareça Outra Maria bonita com seu rupião Acorda Maria, cante uma canção Vem dançar chachar com seu rupião Acorda Maria, cante uma canção Vem dançar chachar com seu rupião Que o dia já vem raiando E a volante já tá no pé